Por aqui em Rio Claro, o Corpo de Bombeiros trabalhou de forma intensiva ontem para resgatar um homem que ficou preso no buraco de uma obra no bairro Jardim São Paulo. Foram horas de uma operação que no final resultou com a vítima sendo socorrida com vida. O acidente ocorreu nesta obra que fica no bairro Jardim São Paulo II. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um vigilante contratado pela empresa responsável pelo serviço. Ele contou que por volta das oito da noite, o cachorro dele entrou no terreno e caiu em um dos buracos da construção. Ao tentar resgatá-lo, a vítima ficou entalada e só foi encontrada horas depois, quando o turno da manhã chegou para trabalhar. O grande desafio foi retirar o vigia de um buraco de aproximadamente quatro metros de profundidade e apenas 30 centímetros de diâmetro. A informação que nós tínhamos é que essa vítima caiu durante a madrugada, nessa vala, nesse buraco, ele seria o vigia aqui da obra. E ele estava andando com o seu animal de estimação, uma cachorrinha, que caiu no buraco, ele foi tentar resgatá-lo e caiu junto. Porém, isso durante a madrugada, nós chegamos aqui no início da manhã. Nós realizamos o salvamento através das técnicas de salvamento em altura, salvamento terrestre e realizamos um acesso lateral à vala. O corpo de bombeiros acionou a defesa civil, solicitando o apoio com uma máquina reta escavadeira, pois tinha uma pessoa soterrada dentro dessa obra. E aí nós mobilizamos o DAE com o apoio da máquina e também o SAMU também foi acionado. A operação durou cerca de cinco horas até que a vítima saísse com vida. Ele foi levado ao hospital. O cão não foi localizado. A ocorrência se deu por todo esse tempo. Por ser uma ocorrência de um local muito confinado, um ambiente confinado, nós tivemos sempre que trabalhar com muita cautela, muita segurança, monitorando o solo, monitorando o ambiente. Sempre prestando atenção na segurança da vítima e dos nossos bombeiros. A gente retirou a vítima, ele estava consciente, estava orientado, conversando com a gente e já foi embarcado na viatura do SAMU. Nós entramos em contato com a empresa responsável pela obra no local. A Doimo Projetos Engenharia esclareceu o que lamenta profundamente o ocorrido e ressaltou que, na verdade, o rapaz não é parte integrante da equipe de funcionários, como afirmou o Corpo de Bombeiros. Mas sim, trata-se de uma pessoa que vive às margens da rodovia Washington Luiz, num ponto próximo ao endereço onde acontecem as obras. Ainda em nota, a imprensa reforçou que o canteiro de obras estava devidamente fechado e que, infelizmente, na tentativa de resgatar o cachorro, o homem entrou no local.